Rodrigo trabalha, tá sempre chegando na cena Rodrigo é gente nossa, resolve os problemas Rodrigo é top demais, ele não é brincadeira Ele é querido demais pela cidade inteira O povo tá com Rodrigo e dele não abre mão É o nosso pré-candidato, tá em nosso coração Ô bebê, é o Rodrigo que tá no comando Trabalhando, 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 trabalhando Construindo, projetando, e o nosso povo é que tá gostando Trabalhando, 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 trabalhando É o Rodrigo trabalhando, e o nosso povo é que tá gostando